Música Posso amar outra pessoa que ainda assim eu vou amar você Porque coração tem seus departamentos e cabe uma pancada de gente dentro Não me pergunte como eu sinto que tem como eu sinto o que eu sinto e isso faz tempo, faz tempo Eu quis demais, você não quis, não quero mais eu avisei e um dia avisar não me adianta mais Esse dia chegou, eu tô indo infeliz, mas engoli o nó Mesmo assim eu não fico, eu não me preparei pra já parar num beijo só Pensa na gente forte, mas eu não recomendo, talvez eu não verei, cê sabe escorrendo Eu já consigo ver saudade na foto que cê vai postar bebendo Também vou sentir saudade, vou querer voltar correndo, mas parece que eu não quero nem pensar Nesse momento é que eu tô tão grande dentro de mim Que o espaço que sobrou, não tá te cadendo Lembre-se de mim, só até ser supor Se a lembrança machucar é que passou do povo Lembre-se da gente, só até ser saudável Pelo amor de Deus, não deixa qualquer coisa te deixar instável Não seja frágil, calma amor, dá tudo certo amor Tem como amar e não querer pra ser essa manutenção Na relação de um casal Tem como ser tesão, sem intenção Beijo no coração Te amo e ver se não fica mal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau